A Casa Legislativa é palco de grandes debates políticos, ideológicos e de discussões extremamente relevantes para a comunidade santamariense, como é o caso da análise do orçamento do município. E não raras vezes esses debates ficam acalorados e tanto as galerias quanto os vereadores ficam exaltados. Como medida de segurança, autoridades da segurança pública local recomendaram a colocação de uma estrutura para garantir a segurança de todos os que frequentam o plenário Coronel Valença. Diversas sessões plenárias e audiências públicas realizadas nos últimos anos acabaram saindo do controle. E a população invadiu a área destinada aos parlamentares. Também ocorreu de vereadores irem até as galerias responderem às provocações dos populares. Diante desse contexto de insegurança, a Guarda Municipal, que recentemente passou a acompanhar os eventos polêmicos na Casa Legislativa, recomendou que uma estrutura física fosse instalada para reforçar a integridade da comunidade e dos vereadores. Nos acompanhamentos que a Guarda tem feito junto às sessões na Câmara de Vereadores, constatou a necessidade da instalação da barreira, tendo em vista que muitas pessoas começam a xingar os vereadores. Vai ajudar muito na contenção para o pessoal não invadir o plenário. Isso vai conter onde hoje a gente faz com os agentes e a barreira vai auxiliar, vai facilitar a soma no serviço da Guarda e dos agentes da Câmara. A medida adotada pela Câmara de Vereadores de Santa Maria, observa exemplos já praticados e implementados no Parlamento Municipal de Porto Alegre e na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que dispõe de estruturas de vidro entre o plenário e as galerias. O projeto local é da arquiteta da Prefeitura Municipal, Caroline Rocha, e corre em conjunto com uma série de outras medidas adotadas pela Casa, que tem como objetivo intensificar a segurança dos vereadores e, igualmente, dos servidores e de seus assessores. Essa intervenção que está sendo feita agora aqui, ela vem justamente para atender uma recomendação dos órgãos de segurança que nos dão esse apoio externo, tendo em vista justamente várias situações que a Casa enfrentou ao longo dos anos. Essa não é uma decisão que foi de hoje para amanhã, como a gente diz, ela faz parte de um contexto de modernização e de intervenções que vem acontecendo na Casa desde o início da legislatura, então, na cidade de gestão permanente. E, então, nessa concepção de organizar até mesmo as atividades para a própria TV Câmara, para delimitar os espaços em que assessores, servidores, o público, os vereadores podem estar, se fez essa instalação. E também é importante pontuar que ela foi feita com um estudo prévio, foi verificado em outros parlamentos, tanto de nível do Estado como a nossa Assembleia, mas também em parlamentos municipais, como Porto Alegre, Passo Fundo, Caxias e vários outros, como que ocorria essa delimitação dessas áreas para organizar o trabalho das sessões plenárias. E aí a gente, então, identificou essa solução que foi feita com um estudo prévio por parte da nossa equipe administrativa e a gente está, então, concluindo essa instalação que vai ajudar a organizar a sistemática das sessões. É importante frisar isso, não é um limitador, não é um separador de público e vereador, não, pelo contrário, ela vai organizar para que a população possa participar ativamente e de forma organizada dentro das dependências da casa.